Bom dia, bom dia, bom dia, tá com choro ainda filha? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ele atingiu a maioridade e agora ele já tá com 20 anos, daqui a pouco é 21, daqui a pouco já é conta pra pagar, já é... Tá com 40. Para! Enfim, gente, coloquei... Fiz um Se Arrume Comigo desse meu lookinho lá no meu TikTok. E bora, porque eu tô com fominha já. Tá com fome, amor? Eu tô. Sei, eu quero falar de novo, mas é hora de fazer isso meu jeito. Eu não quero ser um amigo, mas nós temos o nosso ex-piration date. Eu quero que você senta o peso, senta o medo que eu senti quando chegamos para o fim. Você não consegue me chamar, me diz que você precisa desculpação, você é o que chamou de desculpação. Chegamos em casa e agora a gente vai jogar o Free Firezinho. Free Firezinho, X-Traininho. Enquanto eu vou jogando, os espaços de tempo que me restam, eu vou gravar alguns vídeos do TikTok e eu tenho que gravar um vídeo também lá para o aplicativo vizinho, né, que eu posso falar, porque é o Instagram, o TikTok, aqui é bom aí por causa disso. Enquanto sai entrando ali o jogo, eu vou aos pouquinhos organizando o que eu deixei desorganizado para não deixar aquela bagunça, que a gente sabe que vai se tornando, vai acumulando aqui no meu quarto. E vou ver o que eu vou gravar de TikTok, os TikToks eu gravo bem de boa. E amanhã eu já quero deixar pronto o vídeo de amanhã que eu vou postar no Instagram. Meio correndo, mas foi um vídeo bem legal, bem divertido e engraçado que eu fiz com o Felipe. Trás, eu tenho o lixinho por todo canto da casa, que eu tô sempre com um negocinho no lixo. O Felipe já botou a calça dele aqui em cima e não botou no lugar, tá? Meus anjões, já vou ter que estar colocando no lugar do bonito. Eu online, porque eu sou a mais responsável desse time. E Lipinho já me chamou, ha! Meu Deus, o vídeo vai jogar! Nossa salinha, enquanto isso, organizar isso aqui e essa bagunça aqui. E mais é assim, que pega de uma cadeira, põe pra cima da cama, tira de cima da cama, põe pra cadeira. Aqui tá quase isso, então vamos organizar pra isso aqui não ficar comum por aqui. E aí? Ah, estou com a minha agunha com gás também. Vou tomar uma água com gás também, bastante coca lá no restaurante, lá na pizzaria. Então agora eu vou tomar a minha agunha com gás. Vou botar, eu acho que a parte de baixo do pijama. Porque eu acho que não vai aparecer nenhum vídeo que vai aparecer a parte de baixo. A não ser que seja do Instagram. Mas o que eu quero postar amanhã no Instagram, vou precisar do Lipinho junto. E tem que ser num intervalo de um jogo pro outro. Isso. E tem que ser um jogo pro outro. E tem que ser um jogo pro outro. Nem sempre vai ser fácil. Mas que eu esteja amando essa minha fase, amando gravar aqui pro YouTube meu dia a dia. É mais leve pra mim. Eu ainda tenho ansiedade. Trato ela, mas ela ainda tá aqui, né? Ela tá ainda dentro de mim. Não foi algo que eu consegui melhorar 100%. Até porque eu faço tratamento 8 meses. É com recaídas e ao mesmo tempo muito bem. E eu fiquei dois dias sem tomar o remédio por puro descuço. Bem, eu aprendi a me perdoar. Eu aprendi a ter o meu tempo pras coisas. Então foram dois dias tensos. Acredito que não foi só por conta do remédio. Não tivemos vlog quando era pra ter na quarta-feira. Foi um dia que eu me cobrei muito. Mas eu aprendi a ver que tá tudo bem se eu não conseguir. Então acabou que esse vídeo, além de mostrar um pouquinho a minha rotina, um pouquinho dos meus dias, foi também pra tocar você de alguma maneira. Que se tu não conseguiu fazer algo que tu queria, tá tudo bem. Não é todo mundo que consegue. Todo mundo tem um dia ruim. Dois dias ruins, uma semana ruim. Tu não pode deixar isso abater a tua vida, né? Eu precisei de dois dias. Mas às vezes tu só precisa de algumas horas. E tá tudo bem. Eu aprendi a me respeitar. Esses dois dias mais difíceis pra mim. Hoje é o terceiro dia. Vocês podem ver pelo meu rosto que eu tô cheia de espinho. De uma maneira que o meu organismo reage. E agora eu vou fazer uma coisa que eu amo. Que é jogar. Agora eu tô cuidando de mim. E eu tô muito feliz. Que tá tudo voltando ao normal. E é normal ter recaída também. E tá tudo bem ter recaída. E levantar de novo. E seguir mais forte. Não esquece do like, de se inscrever no canal. E tchau.